Será que esse deck vai dar certo, galera? O que vocês acham? Nossa, minha torre de barba Tá nível 4, mano What a fuck, what a fuck Beleza, vamos começar com esse deck aqui Depois a gente fecha pra outras paradas Já fechou 100? Beleza, fechamos 100 e já vamos iniciar Essa parada aqui, ó, começar agora Aqui não tem enrolação não, vamos Vamos puxar a primeira batalha aqui, vamos ver quem vai ser o primeiro que a gente vai enfrentar, hein Lucas, Lucas, pega leve, pelo amor de Deus, Lucas Lucas, eu gosto de você, hein, pega leve Já vou, já vou cabanar aqui, fi Mano, cabana de barba no nível 4, velho Puta merda, que vergonha, mano Ó, eu vou tentar fazer o combo aqui de morteiro com... Com bruxa já, vamos ver se rola Fala que a minha cabana já foi tudo pro saco, já, mano Me muda Ah, verdade, mudou isso aí também do esqueletinho, um esqueletinho, um só Um esqueletinho diminuiu ali Ih, querido Se pá, se pá, se pá deu bom, hein Vai, 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 mano Boa É, mas o problema é que agora meu deck vai ficar fraco, tá ligado Uma torre a menos, mano Ah, me muda Beleza Vai, mano Ah, mano Oh Mistura esse mago elétrico aí, tio Carai Beleza Double de elixir ali Vamos ver Mano, a gente tem que também ter em mente que estamos com Um deck aí Com uma pequena, leve, grande desvantagem de nível, né, mano Beleza Show de bola Se der pra jogar mor- Nossa senhora Joga o morteiro aqui Quem diria, hein, meus amigos Beleza Oh, moleque Olha o pedreirão comendo solto ali Eu não tô afim de botar isso aqui, mano Mas eu vou botar, que se foda Bem aqui, você Bem aqui, você Beleza Nossa, olha o tanto de coisa, mano Mano, ele deve tá muito puto, velho Deve tá muito puto Deve tá, tipo, puto ao extremo do fu Bota o morteiro, bota o morteiro Bota o morteiro que é GG, mano Bota o morteiro que é GG Salve, Extra Foles Mano, na moral O cara deve tá muito puto, velho O cara deve tá, tipo, um porra putasso 100% puto, velho Já era, ganhão, mano Primeiro deck Primeiro deck full GG, mano Full GG Caralho, levamos bonita essa aí Na moral, mano Salve, Choranub Caramba, mano Ganhamos o deck de pedra E o próximo deck, galera Que que vocês querem de bom aí? Tchau, tchau Tchau, tchau